E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos meus filmes preferidos de Natal, porque óbvio não podia faltar. Eu gosto de assistir vários filmes de Natal, principalmente os novos, e até uns que são meio furrecas assim, só pra me sentir no clima de Natal. Mas é claro que eu tenho os meus preferidos e esse daqui tá no top 5. Eu lembro do dia que eu fui assistir o Expresso Polar no cinema e eu lembro que eu saí de lá muito chocada com aquele filme e querendo fazer parte daquilo. E contar pra vocês que eu pedi pro Papai Noel um guiso, tipo, do filme, que só as pessoas que acreditavam no Papai Noel conseguiam ouvir. E eu ganhei, tá gente, de Natal, só pra contar pra vocês mesmo. Ou seja, foi um filme que fez parte da minha infância. Por isso, hoje eu vou trazer pra vocês 8 curiosidades sobre o filme O Expresso Polar. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e ativa o sininho de notificação, assim sempre que eu soltar um vídeo novo você vai receber um aviso. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu posto bastante curiosidades lá nas redes sociais, inclusive agora nessa época tá tendo muitas de filme de Natal, então corre lá pra dar uma olhada. E bora pro vídeo! Bom, pra quem não conhece, O Expresso Polar é uma animação de 2004. Ela conta a história de um garoto que tem diversas dúvidas sobre a existência do Papai Noel. E durante uma noite, a noite de Natal, basicamente a véspera de Natal para o Natal, um expresso enorme passa na frente da sua casa. E ele acaba embarcando em uma aventura para conhecer o Papai Noel, onde várias outras crianças também estão nesse expresso. Basicamente a ideia dele é trazer algum aprendizado pra cada uma delas, mas claro que elas não sabem disso, né? É uma história muito mágica e muito misteriosa ao mesmo tempo. Principalmente porque algumas das cenas desse filme são bem subjetivas e passam a mensagem de uma forma muito intrínseca, assim. Até porque tem várias cenas do filme que não fazem tanto sentido assim, como se realmente eles estivessem entrando nesse expresso e vivendo um sonho. O que, claro, deixa a história ainda mais mágica. Principalmente por ter essa dúvida de será que isso é um sonho ou não. A primeira curiosidade é que esse é um filme muito famoso por usar uma técnica de animação bem diferente. Nessa animação os próprios atores atuavam em frente a uma tela vazia, cheio de sensores em seu corpo inteiro e também na sua face. Isso porque esses sensores pegavam exatamente os movimentos dos atores e também as expressões faciais deles. E a partir dessa gravação dos movimentos e das expressões é que se formava um molde para a criação da animação. Uma coisa legal é que os sensores, eles captam realmente apenas os movimentos e as expressões faciais. Por isso, na hora de criar os personagens, eles não precisam ter necessariamente o mesmo formato, peso ou identidade dos atores originais. E é assim que a gente vai para a nossa segunda curiosidade. Tom Hanks interpretou cinco personagens diferentes nesse filme. O condutor, o vagabundo, o papai noel, o pai do garoto e o próprio menino. A equipe técnica passou quase um ano tentando mapear as estruturas faciais dos atores para que ficasse o mais real possível. E realmente, quando a gente assiste o filme, dá para ver muito algumas expressões do ator Tom Hanks nesses personagens. Terceira curiosidade. Quando você assiste o filme, você logo pensa na complexidade que foi ao filmá-lo. Com as cenas maravilhosas, a tecnologia envolvida e também as cenas de muita aventura e ação. Mas as filmagens de O Expresso Polar duraram apenas 40 dias. Quarta curiosidade. Essa animação, ela foi considerada a primeira a ser 100% feita por captura digital. Ganhando assim muitas indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Quinta curiosidade. Existem dois elfos no filme que se destacam bastante dos outros. Isso porque ele foi interpretado por Steven Tyler, que é o vocalista da banda Aerosmith. Sexta curiosidade. O filme foi inspirado em um livro lançado originalmente em 1985, do autor Chris Van Alsberg. E o livro era marcado por uma história simples e magníficas ilustrações. Desse modo, ele teve milhões de exemplares vendidos. Sétima curiosidade. E como todos os filmes que cativam milhões de pessoas, esse filme tem várias teorias. A principal é que acreditam que a viagem realmente aconteceu e não foi apenas um sonho como muitos acreditam. Mas o que a gente sabe é que o que realmente conta no filme é a mensagem por trás dele e todos os aprendizados e ensinamentos que aquelas crianças tiveram ao longo da viagem. E principalmente a sensação de que nós aprendemos junto com elas. Oitava curiosidade. O filme ficou muito famoso entre as crianças, mas ainda mais famoso entre os adultos. Isso porque de alguma maneira ele dá aos adultos a sensação de voltar a ser criança. Eu não sei como, mas o filme realmente nos dá a capacidade de nos conectarmos com a nossa criança interior. E essas foram as oito curiosidades sobre o filme O Expresso Polar. Comenta aqui embaixo qual o seu filme preferido de Natal e quais outros filmes vocês gostariam de ver aqui no canal também. Ah, e não esquece de dar uma passadinha lá nas minhas redes sociais, porque eu posto muitas curiosidades sobre outros filmes natalinos e outros filmes que não são de Natal também. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.